Oh, oh, oh HHS Aí, né, ragamundo? Anda pegadão aqui Ah, Mitsuina no ame Watashi no pata o daite Tsutsumde Fulitsubukno Mais uma do ame, mish Ah, Mitsuina no ame Watashi no pata o daite Tsutsumde Fulitsubukno Ah, Mitsuina no ame Maso-kata da maquina Nazarete yufu Fulitsubukno Ah, Mitsuina no ame Nuvi 就 Eh, Eh, Eh Compes Estão pegando Estão pegando Estão pegando Estão pegando Estão pegando Logo A Mitsuira no ame Nas minhas Obtunas Um Pouso Mais uma dinâmica Ah, me suído no ame Eu estou a cantar e se despegue Triste-se-do-cumor Ah, me suído no ame Eu estou a cantar e se despegue E o que o país vai partir? Ah! 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 Ah!